Deixa eu ver, o que você deve ser um ligado, Lúcia? Ah, um macaco? O quê? Um chimpanzé! Você não vai me derrotar, Homem Fumica? Eu vou te derrotar, eu sou o Homem Fumica! Ataca! Eu sou o rei Não, eu sou Eu sou toda brincadora Me deu um sonho Sonhei que minha casa estava cheia de animais Ah, eu vou contar para o papai Papai, papai, cadê você? Ah, eu acho que ele está na sala Papai Papai, papai Eu sonhei que a casa estava cheia de bicho Cheia de bicho? Como assim? Ué, tudo estava com bicho para todo lado Bicho? Eu já falei, Lucas Não pode dormir de barriga cheia É por isso Ah, eu estou falando isso Já que você está aqui Vamos assistir televisão então Vamos lá Vamos ver Oh, o vídeo novo do Lucas Vasconcelos Yes, do canal do Lucas, vai ver E depois não pode vir a Buxiganga A Buxiganga Que barulho é esse? Você deixou alguma coisa lá no seu quarto? Não Eu vou falar Só meus brinquedos caídos lá Brinquedos caídos, fazer aquele barulho? Hum, entendi Deixa eu ver Você deixou desligado Qual a coisa ligada Deixa eu ir lá desligar Porque não pode ficar nada ligado sem estar usando Deixa eu ver O que você deixou ligado, Lucas? Um macaco? O que? Um chimpanzé Não acredito Uma opção Lucas O que? O seu sonho era realidade Isso mesmo Oh, ele correu Vamos lá ver Vamos ver O macaco fuchiu Ué, ele estava aqui agora mesmo Onde que ele foi parar? O que que aconteceu, hein? Não tô conseguindo entender Ah, peraí Ué, mas o macaco pulou pra lá E o barulho tá vindo do meu quarto Deixa eu dar uma olhada Pra eu ver o que que é Bicho gigante Vai passar, Lucas Ele tá querendo tomar a nossa casa Na nossa cama ainda Não Já sei Vamos pegar os escudos E vamos lá detonar ele Uhul Vem comigo Olha o meu escudo Vamos botar ele aqui, ó Vamos acabar com ele E ele não vai ficar nessa casa Oh, corre Ah, tem água Ué, cadê ele? Só tem os molecos de pelúcia aqui, Lucas Ué, será que o Eter levou ele? Será? O barulho tá vindo do seu quarto agora Olha lá Vai você primeiro agora E olha o que que tem aí Parece que o zoológico mudou todinho pra nossa casa Se esconde de verdade, Lucas Eu vou virar o sopipanela Lucas, se ele te achar, ele me acha também Deixa eu lá, amor Tá junto com o Lucas Toma Lucas, hoje tem passeio no zoológico Ontem mesmo ele queria ir no zoológico E agora de manhã ele leva um baita susto desse Isso é tudo emoção, será? Hum, vai saber Tchau pra vocês Se inscrevam no canal e deixem o joinha Deixa eu saber o que aconteceu Hum